Fala gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou trazendo mais uma reação a uma música do Tim Maia e também é a primeira vez que estou escutando essa música depois de você que eu já reagi aqui, vou deixar aqui aparecer para você conferir, então é basicamente a segunda música dele que estou reagindo. Como sempre, o link na descrição, provavelmente vocês já conhecem, e eu não escutei ainda, então não sei como fica, mas se fica igual ou similar ao estilo de você, ou seja, mas vamos lá. Instrumentos já começam. Nossa! Boa! Até aqui, é fenomenal como a voz dela, como já falei no outro vídeo, mas é muito impressionante Você não apresenta uma letra maior para destacar, para expressar, isso já é muito impressionante aqui, a voz forte dele, com apenas algumas palavras O que é isso? Bom, é isso aí. Aqui o refrão, né, é uma coisa que é muito mais aqui, né, acho que no outro vídeo eu tô soltindo basicamente ele, aqui tem basicamente um refrão também, né, que é cantado por outras pessoas, né, no fundo, e isso é também legal, né, essa combinação, mas aqui o refrão é uma coisa mais que destaca aqui para mim, até agora, né. Tirando que é uma música bem triste, né. Iria atrás, mas não sei mais, nem diversão, várias noites que eu não durmo, um segundo, estou cansado, magoado, exausto. E aí, yeah, yeah. Nunca mais voltou, não voltou, não voltou, não voltou, não voltou. Ela partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se souber onde ela está Diga-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Quando ela cantar essa parte A voz é mais profunda Mais alta ainda Eu vi uma... Tinha algum Que eu acho que é o nome dele Francisco Eu vi no Instagram Que ela se chamava Chim Maia do Paulista E ela também cantava Ela estava cantando covers Do Chim Maia basicamente E ela apareceu similar A dela E infelizmente Ela faleceu Muito triste Recentemente É muito triste isso E Chim Maia também É lamentável Que ela já faleceu Provavelmente Que as obras dela Que ela não fez mais Ou ela não consegue Fazer mais As músicas Que talvez a gente Não tem mais Que ela não fez Isso falta Imaginando Que quando ela Ser um cantor Que vai Que vai Morrer Basicamente E lembra Ou imagina As músicas Que a gente perdeu Por causa que ele faleceu É uma coisa Para refletir mesmo E acho muito legal Muito profundo A música É muito legal também Que foi praticamente Três vezes o refrão aqui Isso também Mas achei bem legal Ótimo gente E se você tem mais sugestões Deixe nos comentários Deixe tudo aqui também Compartir o vídeo No Instagram Ou com seus amigos Para ajudar o nosso canal A crescer mais E aqui tem um outro vídeo Que eu já reagi Aqui tenho mais vídeos Que talvez Você esteja interessado Assim Muito obrigado Gente Por assistir